Senhores vereadores, comunidade, prensa que nos acompanha em seus lares, muito boa tarde. Eu, antes de falar o tema que eu separei hoje, vereador Zeca Bombeiro, é para dizer, eu quero saber, eu quero informar que eu recebi uma informação de que o PR teria reunido no gabinete do prefeito e conversado sobre um pedido de decoro parlamentar contra a minha pessoa. Segundo o que se falou lá nessa reunião, é o PR, vereador Jefferson Forrest, que é a cassação do meu mandato aqui pelo envolvimento que nós tivemos aqui com o diretor-geral da casa. Então eu quero dizer ao PR que se eles devolverem metade do dinheiro que já roubaram da Câmara de Vereadores, ou se devolver a metade das condenações que tem por uma avaliação de dinheiro público, eu renuncio ao meu mandato. Não precisa fazer processo não, não precisa ser assim. É só vir aqui e devolver metade do dinheiro que já levaram da Câmara, condenados. Não estou falando de acusação, estou falando de condenação, transitar de julgado. Eu renuncio ao meu mandato. É só eles devolverem metade do que roubaram. Condenados. Transitar de julgado, eu renuncio ao meu mandato. Dito isso, senhores vereadores, eu gostaria de colocar imagens que nós colhemos ontem numa visita à Câmara de Vereadores de Itajaí para mostrar a defesa que eu faço aqui, vereador Fábio Fidler, com relação à aquisição da casa própria. Não de um remendo, não de um prédio remendado, que vai exigir uma série de licitações, uma série de problemas e que a gente se preocupa. Eu quero mostrar para vocês o que eu sonho para a Câmara de Vereadores de Blumenau e por que eu defendo um prédio construído, novo. Então, eu pedi à TVL e coloco à disposição a reportagem que a gente fez, a matéria que a gente fez ontem. A defesa é feita pelo vereador Ivan Nats, do PDT, que foi a Itajaí nesta quarta-feira conhecer a sede da Câmara de Vereadores. O prédio tem quatro andares, quase 6 mil metros quadrados, 123 vagas de estacionamento, fica perto do terminal de ônibus e tem auxiliado no desenvolvimento da região. Começou a ser erguido em outubro de 2010 e em dezembro de 2012, foi inaugurado para que a Câmara deixasse o antigo imóvel alugado. A obra custou cerca de 10 milhões de reais. Itajaí tem a melhor Câmara de Vereadores, talvez, do sul do Brasil. Moderna, nova, preparada, toda planejada para receber a população, como vocês podem ver pelas imagens. Por exemplo, como construir um auditório desse porte aqui, num prédio usado, se nós precisamos aqui de um pé direito de aproximadamente 15 metros de altura. Onde nós vamos encontrar um prédio usado com um pé direito de 15, 20 metros de altura, como nós temos aqui. Os servidores que conversaram com o vereador explicaram por que apoiam a construção de um imóvel novo para a sede da Câmara. E informaram que, em Itajaí, a sede foi feita através de um convênio da Câmara com a Prefeitura. O município doou o terreno e executou a obra. Depois, a Câmara devolveu o dinheiro. Se a Câmara fosse construir, demoraria muito. Porque depende do décimo, pela legislação, pela Constituição. Mas, como a Prefeitura licitou, foi muito mais rápido. Em dois anos a Câmara foi licitada e executada a obra. A compra de um prédio usado implica em várias situações de infraestrutura. Existe a rede lógica, a rede telefônica, circuito interno de TV, a rede elétrica, de energia elétrica, que isso é muito caro para se adaptar a um prédio usado. Por melhor que esse prédio seja, que ele esteja em condições, tenha uma estrutura, é muito investimento, é muito alto investimento para instalar esse cabeamento na condição que a Câmara precisa. Em Itajaí, são 21 vereadores que discutem os assuntos da cidade e votam projetos neste plenário, que fica no primeiro andar do prédio e tem 287 lugares para o público, na parte de baixo e no mezanino. Neste mesmo andar, tem ainda o plenarinho, que funciona nesta sala, e na recepção, caixas eletrônicos e o balcão da cidadania, que oferece serviço à população como confecção de documentos pessoais. No segundo e terceiro andar, ficam os gabinetes dos vereadores, todos com o mesmo tamanho, e o gabinete da presidência, que é maior e tem ainda esta sala de reuniões. No quarto e último andar, estão instalados o administrativo, a televisão e a procuradoria. Essa é uma ideia de exemplo, que tem que ser seguida para o Blumenau. A gente tem que pegar as coisas boas e transformar as coisas que já são boas e melhores ainda. A gente tem a grande oportunidade de Blumenau de não errar. E eu continuo defendendo pelo que nós vimos aqui, a possibilidade de nós construirmos a nossa Câmara de Vereadores própria, a sede própria para o município de Blumenau, nova, como o Blumenau merece. Bom, senhores, essa é uma das câmaras que a gente visitou, nós podemos visitar outras coisas ainda, e fazer uma alerta. Agradecer primeiro a Júlia, que é a diretora de compras e licitação, ela que falou aí do que envolve as licitações, que envolve um prédio usado. A Valdirene Moroso, que foi a pessoa que fez o prédio, que ela começou e entregou o prédio, está lá a diretora, de carreira. E qual foi o caminho? Só para me concluir, vereadora de... Qual foi o caminho? O município deu o terreno para a Câmara e licitou a obra. A obra custou 8 milhões de reais. E o município vem devolvendo esse valor ano a ano para a Prefeitura. Em dois anos a obra ficou pronta, toda adaptada, nova, sistema de água, até o sistema de água, captação da chuva, energia elétrica produzida através de energia solar, toda moderna para lá. O custo, então, foi de 9 milhões e aí foi incluído o ar-condicionado, que a Câmara colocou, foi para 10 milhões. A obra iniciou em outubro de 2010, foi entregue em novembro de 2012. E como é que tem sido feito? A Câmara tem pago para o Executivo o investimento em 9 milhões ao ano. Então o prédio aproveita a água da chuva, para banheiros e lavagem das calçadas, tem o estacionamento para mais de 10 vagas, mais de 100 vagas. O banheiro é adaptado para pessoas otimizadas, é o banheiro mais moderno que existe no Brasil para atendimento, fraudário. Acessibilidade 100%, vereador Adriano Pereira. Quando se instalou a Câmara de Vereadores daquele local, vereador Fábio Fiedler, dali veio o Terminal de Ônibus e também veio a Justiça Federal, agora veio o Instituto Federal de Educação. Então era uma região da fazenda que era abandonada e hoje é uma região que já está extremamente movimentada, vereador César sim. Eles pegaram uma região da cidade que estava acéfala, trouxeram para lá a Câmara de Vereadores e em volta da Câmara de Vereadores está se formando toda uma estrutura de pessoal e de vida naquele local. Então eu vou continuar defendendo aqui a Câmara de Vereadores. E Presidente Mário, não há como construir nem comprar uma Câmara com dinheiro da Câmara de Vereadores. Nós vamos precisar do apoio da Prefeitura. Esse quem vai ter que comprar esse prédio é o prefeito municipal. Então eu não consegui entender ainda, vereador Mário, como saiu essa resolução da compra de um prédio usado. Não consigo entender ainda. Por questões legais, por questões administrativas, as quais inclusive eu já apresentei um requerimento e estou aguardando a resposta. Então o que que nós estamos fazendo aqui, se o senhor me permite para concluir? Concedo mais um minuto para a sua conclusão. Obrigado. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo o verdadeiro papel de mostrar para a sociedade o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista. E daqui para frente nós vamos falar de economia. Se tem dito que os 54 mil reais é muito dinheiro, que é o grande problema da Câmara. Não é. O vereador Adriano Pereira, o vereador Jefferson Forrest, não é, vereador Zeca Bombeiro. O dinheiro que a gente paga de aluguel da Câmara é mais ou menos seis comissionados dos 27 que tem aqui. O dinheiro que a gente paga de aluguel é mais ou menos o salário de seis comissionados dos 27 que essa Câmara tem. Então nós vamos falar do custo da Câmara de Vereadores e que o aluguel ainda não é o grande problema dessa casa. Muito obrigado.